Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet e também em principais portais de comunicação por todo o nosso Brasil. Chega também pessoal triste notícia no qual infelizmente foi confirmado a perda de mais uma querida ainda muito jovem no auge da vida. Ela era filha pessoal de um famoso cantor e de acordo com informações que foram divulgadas ela estava com seus amigos curtindo o momento de descanso quando o pior veio acontecer e isso acontece gente justamente pouco tempo depois do cantor ter confessado o medo de perder sua filha. Em instantes todos os detalhes dessa triste notícia que infelizmente acabou sendo confirmada. Trago também informações que atinge o apresentador Tiago Leifert além de últimas informações sobre o estado de saúde da cantora Maraíza que sofreu né pessoal um acidente em um hotel do qual estava hospedada. Além disso gente nova bomba envolvendo o nome de Ana Rickman acaba sendo divulgada. É que agora uma ex-funcionária de Ana Rickman resolveu pessoal quebrar o silêncio e o que ela diz de Ana Rickman vem surpreendendo a todos. Já já todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando. Só vou pedir para você se for novo por aqui já aproveita inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem pessoal vamos iniciar trazendo informações a respeito do estado de saúde da cantora sertaneja Maraíza que acabou sofrendo um acidente no hotel do qual estava hospedada em Porto de Pedras Alagoas. E ao contrário gente do que havia sido informado por sua assessoria parece que esse incidente vivido pela sertaneja Maraíza parece ter sido sério. As informações foram divulgadas pelo portal de notícias isto é trazendo últimas informações a respeito do seu estado de saúde. Segundo ainda o portal de notícias do Léo Dias a sertaneja teria sofrido um corte no rosto dentro da piscina do resort. E esse incidente né que seria apenas um corte na verdade seria uma fratura no nariz. O que aconteceu após a artista ter batido o rosto na quina da piscina? Vale destacar pessoal que até o momento a cantora ainda não se manifestou para dizer né como estaria seu atual estado de saúde. Porém a agenda de shows da dupla também está mantida. Vamos trazer agora gente informações né mais um capítulo dessa polêmica que envolve o nome da apresentadora Ana Hickman. É que agora segundo informações publicadas pelo portal notícias da TV uma ex-funcionária Diana Hickman que trabalhou por cerca de 11 anos com a apresentadora acabou prestando um depoimento. No qual notícias da TV teve acesso inclusive gente na manchete né publicada pelo portal de notícias diz o seguinte abre aspas Ana Hickman mentiu? Ex-funcionária aponta contradição, gastança, ecoação. Em depoimento gente a polícia essa ex-funcionária identificada como Bruna acabou lançando né dúvidas sobre a declaração da apresentadora Ana Hickman. A gente lembra que Ana Hickman afirmou que só tomou conhecimento da gravidade de suas finanças pessoais e empresariais dias antes de denunciar seu marido por violência doméstica. Porém gente as informações obtidas agora por essa ex-funcionária que era gestora né da empresa e negociava contratos de Ana revelam gente um cenário financeiro conturbado. Segundo Bruna Ana Hickman já sabia das dificuldades financeiras enfrentadas né por Ana desde 2018. Porém gente apesar né supostamente de estar sabendo dessa crise financeira segundo Bruna a apresentadora mantinha um estilo de vida extravagante. Ignorando as preocupações com as contas a funcionária ainda afirmou ter sido supostamente coagida por Ana e por seu ex-marido. A ter que emprestar até sua própria conta bancária para cobrir as despesas do casal. Bruna gente revelou que a empresa registrou um prejuízo de cerca de 12 milhões em 2018. E esse fato segundo ela Ana Hickman estaria ciente. A gestora ainda afirmou que Ana teve inclusive seus cartões de créditos bloqueados no finalzinho de 2022. Quando desfrutava de uma viagem a França juntamente né com sua família. Levando bancos e fornecedores a questionarem como que Ana podia estar no exterior com dívidas né não pagas. Vale dizer que Ana Hickman foi procurada pelo portal de notícias que alegou sigilo de justiça. Que não comentaria né diretamente as acusações de Bruna. E olha só gente após né o apresentador Pedro Bial chega notícia pessoal que o apresentador Tiago Leifert. Que esteve né no comando de programas da Rede Globo de televisão. Também gente foi vítima de falsificação por inteligência artificial. Tiago Leifert acabou revelando ter sido vítima da mesma fraude de falsificação por inteligência artificial. Vale destacar que recentemente Pedro Bial acusou a meta empresa dona do Facebook e do Instagram de omissão e cumplicidade. E aí né Tiago Leifert também se manifestou afirmando que com ele aconteceu a mesma coisa. Onde né o nome dele aparecia no anúncio falso de remédio e também de loteria. Já Pedro Bial gente teve né seu rosto no anúncio de um suposto produto milagroso contra a calvície. Feita por inteligência artificial. E essa última notícia que chega gente é muito triste já que infelizmente mais um querido cantor acabou chorando a perda de sua filha. Vale destacar que meses antes ele participou de um programa e chegou gente a admitir que o maior medo que ele tinha em sua vida era de fato perder um filho. Abre aspas não tenho medo de morrer tenho medo que morra um parente meu alguém que amo que amo muito vou ser muito sincero acho que o que mais me assusta de tudo entre quem pode morrer dos meus parentes são os meus filhos declarou o artista na ocasião. Porém gente infelizmente né essa triste coincidência acabou acontecendo. A filha do artista atualmente com 21 anos que também era influenciadora digital estava num momento de descontração se divertindo com seus amigos. Ela teria entrado né no mar juntamente com um amigo porém gente eles acabaram se afogando. O amigo ainda conseguiu ser resgatado com vida porém ela infelizmente não resistiu. E acabou falecendo com apenas 21 anos de idade a influenciadora digital Maria Fernanda que era filha do cantor Luiz Angel. Muito conhecido né muito querido em especial no México nossos sentimentos aos familiares e amigos.